Com um repertório diversificado e muito talento, ele manobra as cordas do violão e tira delas um som encantador. Meu entrevistado de hoje é ele, Zezé Amaral. Zezé, como vai? Seja bem-vindo. Bem, obrigado. É o prazer da gente estar aqui participando desse quadro. Então vamos falar de música. Como que surgiu a sua carreira? São 18 anos, não é isso? 18 aninhos, a gente começou com 16 anos de idade. Igual todos os artistas que estão na mídia, que estão correndo atrás e que já estão no auge também, começou desse jeito. A gente começou com roda de violeiro, depois foi para programa de rádio, depois a gente começou a conhecer em bailes, em festas, em bailes noturnos, em barzinha e estamos correndo atrás até hoje. Você é cantor e compositor? Exato, exato, exato. A gente tem várias letras, né? Com melodia, instrumental, com tudo e canta também. Então vamos começar com um trechinho de uma música sua? Vamos lá, uma música desse álbum novo aí que nós estamos tentando correr atrás, né? Que chama Basta um Sinal, uma pegada romântica, mais ou menos assim. Mandei uma mensagem pro seu celular, na espera que um dia possa retornar, pois preciso tanto falar com você. Só lendo uma mensagem vai me entender, não sei até hoje o que aconteceu, para acabar assim entre você e eu. Somente um aviso, estou pedindo bis, só basta um sinal pra me fazer feliz. O que as pessoas em casa podem conferir no seu show? Pode conferir um trabalho animado, um show animado, um show romântico, um show anos 60, anos 70, né? Então a gente procura fazer de tudo um pouquinho para agradar todo mundo que está ali naquele recinto. Zezé, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Giro Musical e vamos encerrar então como música, uma das suas preferidas aí no repertório? Vamos sim, vamos sim, eu que agradeço, né? A você e toda a sua produção, né? Por esse espaço que você está dando a mim, não só a mim, mas todos os talentos da música aí de Divinópolis, né? E agradecer esse povão aí, né? Por estar aguentando a gente esse tempo todo aí. Vamos aí um pouquinho de João Neto e Frederico, né? Que é uma dupla que a gente curte bastante. Então você de casa confere João Neto e Frederico cantado na voz de Zezé Amaral. Obrigada pela companhia, vamos lá? Vamos lá! E esse papo de dizer que me ama comigo não rola mais Não vou mais chorar porque me magoou Agora você dançou, vou procurar um novo amor